Mas eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite Pra um despertar, pra um avivar Eu creio que nessa noite Ele vai purificar vértices Ele vai estar enchendo não paridas nessa noite de azeite Ele vai estar nos preparando pra vinda dEle Ele vai estar nos aperfeiçoando pra vinda dEle Pra que a gente possa o acordar Pra que a gente possa cada vez mais declarar no ar do lado Abre essa tua volta, Jesus, porque a tua igreja tá pronta Abre essa tua volta, porque eu tô te esperando, Jesus Aleluia Minhas lamparias estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos E direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar E só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes francas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranaká Amém. Só estou esperando O barulho dos teus passos O dia só acorda O som vai ter que eu Vou abrir pra você entrar Só vai ter que eu Vou abrir pra você entrar Eu te acordei As minhas festas Estou só te esperando Eu te acordei 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 Eu te acordei